Olá, paz e alegria. Sou Fernanda Coelho, estou coordenadora da renovação carismática católica na Arquidiocese de Teresina. E quero convidar você a rezarmos juntos a novena de Pentecostes. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema deste primeiro dia de novena é retirado do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus traz para nós nesta palavra uma ordem e fala de uma promessa. E esta palavra hoje se atualiza na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E que promessa é essa? Que ordem é essa que Jesus traz para nós hoje? Primeiro, Jesus diz que aos discípulos, aos apóstolos, que não se afastem de Jerusalém. O que significa não se afastar de Jerusalém, a Cidade Santa? Foi ali em Jerusalém que Jesus anunciou, que Jesus lançou os seus ensinamentos, que Jesus curou, que Jesus transformou a vida das pessoas. E com o seu sangue derramado da cruz, ele fecundou o início do cristianismo. Ele regou as sementes que estavam ali lançadas para que o cristianismo se iniciasse. Então, para nós hoje, não se afastar de Jerusalém significa não nos afastarmos da igreja, não nos afastarmos da nossa comunidade, da nossa paróquia, dos nossos grupos pastorais, movimentos. Jesus, permaneça ligado à cidade santa, ao lugar santo que Jesus constituiu aqui e que hoje é para nós a santa igreja. Jesus também fala que é para que os discípulos esperem lá em Jerusalém o cumprimento da promessa. Que promessa do Pai é essa? É exatamente o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado a todos de forma abundante. Ele era dado a algumas pessoas que recebiam uma determinada missão de Deus Pai. No Antigo Testamento, os profetas, a gente consegue perceber nas Sagradas Escrituras que eles falavam muito desse prometido do Pai. Que ele termaria o Espírito Santo sobre todo ser vivo, como diz o profeta Joel. Que esse Espírito viria para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, como diz o profeta Ezequiel. Jesus também veio e continuou anunciando a vinda do Paráclito. E aqui Jesus nos recorda, não se afastem de Jerusalém para esperarem aí o cumprimento da promessa. Para esperarem aí o derramamento do Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso batismo. Que bom! O Espírito Santo de Deus em nossos tempos é dado a todos de forma abundante. Mas o convite que Deus nos faz hoje, neste início de Novena de Pentecostes, é relembrarmos deste Espírito Santo que habita em nós. É pedirmos mais uma vez, vem Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir, vem nos moldar. Convide toda a comunidade, toda a paróquia, toda a igreja particular que está próxima a você, para estarmos juntos nesta Vigília de Pentecostes. Esta é a camiseta do nosso evento, da nossa Vigília de Pentecostes. E eu motivo você a também adquirir esta camiseta, para estarmos todos juntos no dia da Vigília, nas nossas casas, unidos ao convite do nosso arcebispo, vestindo esta camisa. Aqui neste canal você encontra mais informações de onde pode adquirir a sua camisa. Um grande abraço e até amanhã!